Isso então, meus irmãos e irmãs, vai nos ajudar a entender a quinta etapa que se vive na itinerária espiritual, que é justamente a passagem pelo vazio. Então são duas etapas muito exigentes da nossa vida espiritual. O vazio, portanto, é uma espécie de aniquilamento, como diz o próprio significado da palavra vazio, vem do grego kénosis, que significa esvaziamento, vazio. Então isso significa que nessa etapa do vazio é quando verdadeiramente nós não sentimos nada. É como se tudo não passasse simplesmente de um simples impulso dos meus sentimentos que depois, ao terminarem, então eles não me provocam mais nada, não me fazem caminhar, não me fazem avançar na minha vida. E isso significa então que nessa quinta etapa nós nos sentimos realmente vazios espiritualmente. É quando, por exemplo, quando eu vou fazer uma experiência de oração, não sinto nada. Quando, quem sabe, por exemplo, eu vou à missa e não sinto nada. Quando eu leio a palavra de Deus e não sinto nada. Pensem que a etapa precedente, a quarta etapa da desolação, é justamente aquela da dúvida. Você ainda sente alguma coisa, mas duvida do que você sente. Duvida do que você sente. Você ainda pensa em Deus, mas quem sabe você duvida da presença dEle ou você sofre por causa daquele silêncio de Deus. Aquele aparente silêncio de Deus. Essa quinta etapa é quando agora você não tem nem mais dúvida, porque você não sente mais nada na sua vida espiritual. E aí então isso significa, mais do que nunca, dizer o quanto que de fato o Senhor continua sempre presente. Essa etapa é fundamental, fundamental na nossa vida, porque isso nos faz perceber aquilo que nós chamamos de alteridade. Ou seja, nos faz perceber que de qualquer forma Deus, Ele está presente. Ele está presente continuamente na nossa vida. Apenas nós sentimos esse vazio e esse vazio então é fazer com que de fato nós possamos avançar na sexta etapa então do itinerário espiritual. A sexta etapa do itinerário espiritual é aquilo que nós chamamos então de transformação. Depois que você passa pela experiência de Deus, você enraíza a sua fé, depois que você justamente entende que a sua vida de fé lhe transforma, a sua vida de fé lhe converte, lhe faz mudar de vida. Você então sente uma consolação porque a presença de Deus nos consola, nos dá força. Então nós entendemos que Ele faz alguma coisa na nossa vida, Ele está presente na nossa vida. Depois acontece a provação para nós entendermos qual é a profundidade daquilo que nós fizemos como experiência antes de Deus. E então nós passamos pela desolação, que é a quarta etapa desse itinerário espiritual. Essa desolação significa a dúvida que nós fazemos de tudo aquilo que o Senhor de fato coloca na nossa vida, coloca no nosso coração. E a partir daí então nós passamos para a etapa do vazio, do aniquilamento, ou seja, quando nós não sentimos mais nada. Essa sexta etapa é aquela transformação então. É quando realmente eu penso que apesar de tudo aquilo que eu vivi, mas Deus está presente na minha vida e mesmo diante desse vazio, eu amadureci na minha vida de fé. Portanto, eu me transformei. Eu sou mais forte, eu sou mais convicto, mesmo tendo passado pela dúvida, pelo vazio, mas eu sou mais convicto daquilo que eu acredito, daquilo que eu professo. Quando eu sou convicto daquilo que eu professo, então chega justamente a etapa do retorno à minha vida cotidiana e aí a continuidade então do caminho para a santidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós neste programa vimos o que significa a nossa espiritualidade vivida no que nós chamamos de itinerário espiritual, percorrido em sete etapas. O primeiro é aquela da descoberta, da experiência da graça de Deus. O segundo é aquele da conversão, é quando me encontrando com o Senhor, fazendo a sua experiência, eu me converto, mudo de vida. A terceira etapa é aquela da consolação, quando eu me sinto em paz com Deus, quando eu me sinto realmente forte na presença de Deus. Depois vem a quarta e quinta etapa, que são as etapas mais exigentes da espiritualidade, que é aquela quando nós duvidamos daquilo que nós sentimos e quando realmente sentimos um vazio, a tal ponto de, de fato, não ter sentido em tudo aquilo que se faz. A sexta etapa, quando nós passamos por essas, é aquela da transformação. mesmo diante de tudo isso, eu sinto que eu amadureci na minha vida de fé, eu amadureci na minha espiritualidade, eu amadureci na ideia de que Deus, de fato, é presente na minha vida e, portanto, eu estou preparado para poder, então, caminhar com uma santidade, que é o objetivo da nossa espiritualidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.